Galera, hoje nós estamos aqui em um jogo de pesadelo Vamos lá, gente, deixa eu ficar sem a minha cama Oh! Eu mal deitei, cara, já fui teletransportado pra cá Que parada, essa é uma lanterna E parece que eu estou sonhando que eu estou em um acidente de avião Ai meu Deus, que estranho, quer cair não E agora, parece que eu caí na ilha dos canibais, véi É isso mesmo! Ai meu Deus do céu Além do acidente de avião, caí na ilha dos canibais Em 36 segundos eu vou acordar Então se eu sobreviver esse tempo Eu não vou morrer nos meus sonhos Olha lá, eu vou ficar aqui por cima Enquanto os canibais estão comendo a outra galera que estava na tripulação Isso aí, gente, vai pegar, vai pegar, pega todo mundo aí Ah não, eu não, sai pra lá, sai Foge, sai pra lá, sai canibal, sai A minha carne é dura, não compensa me comer não E aí? Uh cara, saí do sonho Nada mal, véi Esse quarto aqui é o quarto dos horrores Eu vou falar pra você a verdade Não gostei daquele sonho onde o canibal é... Come um pedaço da gente não, galera Não gostei Ó, deixa eu ver qual sonho eu quero entrar de novo Eu vou caçar minha cama Olha que menina bonitinha, gente, olha Não é nada É horrível Deixa eu pegar minha cama aqui de uma vez Ó, eu vou na cama azul porque a cama azul eu acho que me dá sorte Eu já vou deitar aqui e você pode ver que eu já estou no ritmo dos sonhos Eu não quero sonhar nem com o Choke, nem com o Oggy Oggy e nem com... Quem é aquele outro lá? O palhaço do mal E agora? Ó, plataforma desaparece, não cai, ó Ai meu Deus do céu Galera, as plataformas vão cair E tem um laser cortando as plataformas aqui, olha Brincadeira, hein? E aí? O último a ficar que sobrevive? Se for isso... Opa! Cuidado, cuidado Não vamos vacilar Os lasers vão apagando elas, ó Ah, elas vão retornando também Ai, é um pesadelo melhor do que os canibais tentando me comer, né? Eu achei melhor, cara Isso, sobreviva, João Batista Até o final Em 23 segundos se você sobreviver Ai, o laser está cortando elas 14... Ai, 14 segundos 14 segundos, se eu sobreviver aqui Eu sou o vencedor do meu próprio sonho Eu domino até os meus sonhos Agora vamos ver Ó, os lasers estão cortando... Ah, beleza Sobrevivente! Agora vamos ver O próximo sonho O primeiro me deu um pouquinho de susto Agora o segundo eu já... Fiquei de boa Deite na cama Cama verde Para me dar sorte Durma, Joãozinho Durma Durma tranquilo Ó, somos pro... Pobres galinhas Vai, peraí Ih, meu Deus O fazendeiro está querendo fazer uma canja Fica esperto, galinha Foge! É melhor enfrentar os coiotes no meio do mato Do que os fazendeiros Nidia de fazer sopa Olha os fazendeiros aí, galera Meu Deus do céu O que vocês vão estar fazendo? Ih, ela matou a galinha Ai, ai, ai Depois de eu ser uma galinha Eu acho que nunca mais eu vou comer a asinha Brincadeira Ninguém resiste a uma asinha bem assada Vai pra lá O fazendeiro vem aí Foge, cocota Junta tudo pra cá, ó Isso Desfaça Desfaça que você tá manco Ah, não Aí que eles vão pegar mesmo Isso, eu fico aqui dentro, aqui, ó A galinha sobreviveu Você pode fugir pro mato Vamos lá, galera O fazendeiro tá lá Deixa eu ver o que que tem aqui, ó Ó, tem galinhas ali Ih, meu Deus Galinha tá de cabeça pra baixo Pendurada Tá acabando com todas Ainda bem que Eu sobrevivi a essa Próximo sonho Boa noite Dormam bens Agora vou ter que dormir na cama Nem deitar, eu deitei Hum, batatinha frita em dois, três Aqui eu escapo fácil, velho Parou Deixa eu ver como é que tá funcionando ali Olha lá Morreu já A pressa é inimigo da perfeição Isso virou, 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 virou Parou Nossa, velho Põe em cima Tinha que conseguir chegar até lá Parou E aí? Ela virou de novo E eu tenho que chegar até lá, galera Vamos lá, João Batista Campeão Vou ficar de olho que ela costuma Parou Não ia dar tempo Nossa, velho Não ia dar tempo mesmo Arcar, virar, eu vou Aí eu termino Ih, beleza Ganhamos Aí, ó Agora eu posso chegar perto dela Que não tem problema nenhum Passamos essa fase também, galera Ó, tem uma menina lá ainda Ficou pra trás Era pra ter passado Eu falei que era pra vir Vamos lá, gente E agora? É cada um por si não, né? Não pode ser Agora eu acho que vai ter uma batalha aqui, gente Ganhei uma espada Não foi à toa Quem é o vilão? Cadê o cara? O vilão da história? Vamos entrar nessa casa aqui Parece que eu já tô na China E aí? É um por cada um por si não, né? Ai, meu Deus A gente tem que matar Nossos próprios amigos Que estão dormindo com nós Sem justiça Não podemos fazer isso Com nossos amigos Cuidado, cuidado Não fica muito perto, não Vamos lá Vamos pegar eles É cada um por si E todos por todos Ai, ai Me danificou, velho Isso Ai, me danificou de novo Vamos lá Deixa eu pegar a menina Eu tenho um golpe pra dar aqui Tem que ficar esperto Vem cá, menina Você me acertou duas vezes Então você vai ser minha vítima Acertei E aí? Cadê? Olha o mago Acabou Ainda bem que esse sonho acabou rápido Vamos ver qual vai ser o próximo pesadelo da história Vamos lá Boa noite, meus filhos Minha cama azul Oh, minha cama azul tava ali, velho Agora eu dormi em pé E agora? O que vai ser aqui? Ah, é pra lá, ó Já vou subir vazando Ai, meu Deus Pedra? Pedra! Tá igual Indiana Jones Dá pra fugir Dá pra fugir Isso E esmagou dois aqui Galera, tem que ficar esperto, minha gente Ai, meu Deus Ai, meu cantinho, não Ah, passou Passou Beleza, beleza Simbora Dá pra esconder até da pedra aqui também, ó Ih Sai Quem chegar ali em cima Vence Eu vou chegar Eu vou chegar Eu vou chegar Ui Quase, mano Morri Morri E um minuto de vacilo que eu olhei pra baixo Pedra me pegou Agora vai ser o último sonho Depois disso aqui eu já vou acordar e vou ir trabalhar, velho Tem que dormir a noite toda sonhando Com pesadelo, não dá certo Vamos lá, galera Ai, meu Deus Isso aqui não dá certo, não Não, 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 não Deixa eu caçar uma plataforma e subir O que é que tem nessa água aqui que vai pegar nós, galera? Tá todo mundo aqui, ó Ai, meu Deus É tubarão Hum, meu pai Vai ser difícil escapar O tubarão querendo comer as pessoas, ó Isso, tubarão Tem muita gente aí Vai pegar eles Esquece de nós Eu tenho tempo Ai, meu Deus Ai, foge Foge Uh, subi aqui Ai, ai E aí? Eu morri? Eu morri? Morri, velho Eu fui pego de primeira Tubarão Já era Então o sonho que acabou comigo foi o do tubarão Já era, galera Eu queria ter sobrevivido mais Mas os bichos é brabo Então é isso aí Deixe seu like Se inscreva no canal E valeu!